Há sete anos, o projeto Dança e Magia em Barra Mansa, no interior do Rio, busca formar novos bailarinos. Nele, crianças e jovens de escolas públicas têm acesso gratuito à dança clássica com um olhar no futuro. Os objetivos é dar uma formação profissional, desde pequenas até a profissionalização mesmo, adulta, ou como bailarinos, ou como professores, coreógrafos, ensaiadores. O projeto tem a intenção de profissionalizar, dar um meio de ganhar a vida através da dança. No Dança e Magia existem ainda oficinas que enriquecem a formação dos bailarinos. Nós trabalhamos com oficinas complementares na área da dança, então a gente promove vários tipos de cursos voltados para a área da dança. Terminologia da dança, história da dança, outras modalidades de dança. Em 2013, o projeto ganhou mais um incentivo para manter as aulas e espetáculos. Na verdade, a Votorantins, desde os dias, junto com o Instituto Votorantim, já apoiam outros projetos. O Dança e Magia é o primeiro ano e esse projeto tem total alinhamento com o programa de cultura do Instituto Votorantim, que justamente visa promover a questão da democratização cultural por meio das várias manifestações artísticas. E nesse caso, tem todo o alinhamento que a gente precisa. A Votorantins, desde os dias, tem todo o alinhamento que a gente precisa.